As piores mochilas escolares Começando com essa mochila descarada do Pokémon Já não basta copiar, o cara ainda tem a cara de pau de escrever Piratajete, olha botou pirata no nome Ah, olha já tá dizendo que é falsificação, né? Pelo menos esse daí assumiu Agora presta atenção nesse Pikachu aqui da ponta Que danada isso, é um bolo fofo, é? Esse é um clássico da internet Você provavelmente já viu a mochila do Sonic Que se chama Harry Potter E de lado tem o nome Obama Sem falar que o Sonic tá com essa cor toda bugada O olho com a cor meio estranho, parece até que usou alguma coisa Você pode até falar Não, o cara se confundiu Mas que ligação doida foi essa que ele fez do Harry Potter com o Sonic e o Obama? Vai ver, o próximo presidente dos Estados Unidos vai ser o Sonic Como ele vai conseguir fazer isso? Com magia E essa bolsa do It's Born The Walk Time Eita, transformaram o Minion no Bimo E esse é que virou o Jake com o cabelo Peraí que é muita informação Não entendi direito Quer dizer que os Minions tiveram um filho com o Bimo e com o Jake Ei rapaz, eu não diga nada Ninguém segura a Disney E ela comprou agora o Minecraft É, diga aí Eu queria um filme do Minecraft e da Disney Imagina eles tudo cantando Bora minerar, bora minerar Mas cuidado com o clipe É para ele não estourar Quem é essa personagem? Se você diz branca de neve, tá errado Porque essa aqui é a Barbie É, Barbie tá diferente O cabelo azul Vem aí, Barbie de neve E os 7 e 15 anões Rapaz, eu queria ver esse filme Doutor Estranho abriu as portas do multiverso E transformou os carros no Homem-Aranha E o Homem-Aranha nos carros Aí sim Então quer dizer que agora a gente vai ver o Relâmpago Marquinhos nos Vingadores E o Homem-Aranha correndo a Copa Pistão Boa Pode lançar esse filme que vai ser sucesso de bilheteria Vô, confia Agora difícil mesmo é acertar quem é o Homem-Aranha Superman, Batman Vê, os caras chamaram o Superman de Batman O Batman de Homem-Aranha O Ben 10 de Homem-Aranha Vixi Os caras fazem isso só pra tirar onda Não é possível não, pô Só não é mais difícil do que conseguir uma bolsa do Shrek Vê, o cara virou Hulk, virou Piccolo Só não tem ele É, tá certo, né Pelo menos esse aqui acertou na cor